Essas imagens incríveis mostram o momento em que um leopardo vai de encontro a uma cobra. A serpente dá o bote de um leopardo, que é muito ágil e consegue se esquivar. Em seguida, é a vez do leopardo atacar a cobra. Ele aplica uma mordida na cabeça dela e imediatamente ela tenta se enrolar no corpo dele. Por um instante parece que a cobra iria esmagar o leopardo. Mas o felino astuto usa as patas traseiras para se desenrolar da cobra, ficando assim no controle da situação. No fim, podemos ver a cobra perdendo as suas forças e sendo arrastada pelo leopardo. Dessa vez, esse leopardo se livrou do abraço da morte da grande piton.